Bem, eu começo a minha fala, e não poderia deixar de ser, falando um pouco da luta das mulheres. Ao longo de nossas histórias, as mulheres enfrentaram obstáculos à sua emancipação. Com uma atribuição do cuidado dos meus filhos e da família, sob o domínio da opressão de classe e do patriarcado, aos homens, foi atribuído um espaço público, o centro do poder e decisões. As feministas e as mulheres em geral se rebelam contra o sistema de opressão e exploração, e resistem por uma sociedade justa e igualitária. Colocam na ordem do dia a ocupação pelas mulheres dos espaços de poder e decisão, encarando a superação da sub-representação feminina como uma questão fundamental à democracia. A história nos aponta a luta das mulheres por educação e cidadania. Vide, Lise Floresta, Riolinda Doutro, Berta Lutz, e mais tarde, as mulheres são protagonistas na reconstrução da democracia, jogando grande papel na Constituinte, que consagrou os direitos inseridos na Constituição de 1938. A comemoração a este ano, nos 130 anos da abolição da escravatura, nos chama a uma reflexão. Que país queremos? É preciso atentar para os indicadores socioeconômicos, que apontam para uma grande desigualdade social, condenando a miséria e a exclusão. mais da metade da população negra e os elevados índices de violência praticados contra a mulher negra. Exige atenção da sociedade e veste você para atuar junto ao poder público na construção e fiscalização das políticas políticas a serem implementadas. O que temos hoje? O momento atual é de desmonte das políticas públicas. Nossas conquistas históricas, aos poucos, estão desaparecendo da estrutura governamental por falta de investimentos, de interesse e de consciência da importância da mulher como ser social, que necessita de políticas específicas para a sua emancipação social. Perdemos o Ministério das Mulheres e, com isso, governos municipais e estados negligenciam na construção e fortalecimento dos organismos das mulheres. As secretarias, as subsecretarias, superintendência, coordenadorias, em muitos casos, sem papel relevante, por falta de estrutura mínima de funcionamento e orçamento. A implantação de políticas neoliberais, com a redução dos direitos trabalhistas, o aumento do desemprego, da pobreza e miséria, a redução de investimentos em políticas sociais e na saúde pública, fechamento de escolas e creches, atingem, sobretudo, as mulheres, em sua maioria, chefes de família. Aumenta a violência, valendo destacar o estupro, o feminicídio, a violência doméstica, que as vítimas, em sua grande maioria, são negras, pobres, das comunidades e periferia, conforme indica o dossiê Mulher 2018. Vivemos o momento de criminalização dos movimentos sociais. E de vitimização dos defensores, dos direitos humanos e daquelas que lutam contra todo tipo de opressão. Como é o caso brutal da execução da vereadora Marielle Franco. Ocorrido há exatos dois meses. Por denunciar no parlamento o abandono e a violência do Estado contra a população excluída desta cidade. As mais pobres. As mulheres negras, lésbicas, transexuais, das comunidades e periferia. A morte de Marielle atinge a todas nós e nos dá força e coragem para prosseguir na luta em favor daquelas que são oprimidas, marginalizadas, independente das ações de mulheres como nós. É neste cenário que a sociedade civil tem a ousadia de resistir e entra em cena como protagonista das ações e controle social para elaborar e fiscalizar as políticas a serem implementadas junto ao poder público num Estado que passa por grave crise econômica, social e ética. Valendo lembrar que para chegarmos a este estágio, nós levamos mais de 10 anos na construção desse novo regimento que hoje está dando posse à 18ª presidenta do CEDIN, mas sendo agora a primeira da sociedade civil. É um grande desafio. Sim, é um grande desafio. Para tanto sabemos que o sucesso das ações dependem da participação, colaboração, cumplicidade, parceria de toda a sociedade em especial do compromisso do gestor de trabalhar pelo bem-cobre. É dever do Estado investir em educação, saúde, na formação e capacitação das mulheres e tentar reverter os estereótipos equivocados em relação às mulheres e reforçar seu papel de sujeito e cidadão. São quatro anos de mandato e este conselho, além de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas, se compromete a intensificar a luta pela reconstrução e fortalecimento dos equipamentos públicos de atendimento à mulher em situação de violência. Campanha de reestruturação do espaço CEDIN, espaço CEDIN e Estudas, como centro de referência histórica na luta do feminismo no espaço do Rio de Janeiro e, para tanto, não teremos nenhuma vergonha de buscar parceiros em toda a sociedade civil. Lutar pelo fortalecimento, construção e reconstrução dos conselhos municipais como órgãos do controle social e fiscalizar o acompanhamento das políticas municipais e capacitação das gestoras em políticas de gênero. Este é um compromisso que nós, durante esses quatro anos, e com certeza, além de todas as outras atribuições que o Conselho conhece e as feministas e mulheres aqui presentes, sabe de que luta nós estamos falando, dos desafios que estão sendo colocados para nós, estaremos juntas. E por isso eu compro a toda a sociedade civil aqui presente, toda a sociedade civil, os órgãos de governo aqui presentes, que estejam colaborando, fazendo parceria, buscando parcerias, para que realmente a mulher, nos estados do Rio de Janeiro, retorne à situação de protagonista da sua história. Aqui, este estado é o berço de muitas feministas, a origem de muitas feministas. Esse espaço aqui, o CDI, tem uma história que não pode ser perdida, não pode ser jogada fora. Não podemos deixar que a falta de orçamento acabe com esse prédio, que teve atrás uma grande luta histórica de mulheres como nós, que deixaram seus filhos, que deixaram a sua vida privada, para estar lutando gratuitamente, que se diga gratuitamente. Porque isso é um trabalho que a gente faz com muito carinho e com muito amor, porque a gente acredita que a emancipação da sociedade só se dá com a emancipação das mulheres. E, para tanto, precisamos ter os mesmos espaços de poder, os mesmos direitos, os mesmos direitos, não só no papel, mas na vida prática. Não, vai ser fácil. Mas, diante dessa auditória aqui, que não coube de tantas mulheres importantes que estão aqui, eu estou saindo daqui, convencida, convencida, que já deu certo, já deu certo e o momento é esse. A sociedade civil, o CDI, a sociedade civil, junto às mulheres desse estado. Todas nós aqui juntas, dê a mão por favor, todas nós juntas aqui. Todas nós juntas aqui, abraçadas aí embaixo, todo mundo, por favor, irmanadas na luta pelas mulheres do estado do Rio de Janeiro, teremos uma gestão de quatro anos que vai ficar na história do Cedinho. Estamos reconstruindo e construindo uma nova plataforma política para esse estado. E, para isso, as mulheres de luta e de coragem estão aqui hoje. E outras estão lá no Cedro Avento. Mariana e Filipe, Mariana é a nossa inspiração, porque a luta não vai parar. Pelo contrário, estamos mais elétricas. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre!